Oi gente linda do meu Brasil, como estão vocês? Então, nesse vídeo, hoje eu vou dar continuidade sobre o assunto como eu conheci o meu marido japonês. Gostaria de deixar bem claro para vocês que esse canal não é um canal religioso propriamente, é um canal para falar de coisas gerais da vida, um pouco da minha vida aqui no Japão e consequentemente por eu ser uma pessoa cristã, então é inevitável deixar a minha fé e os testemunhos da minha vida de lado. Só que um pouco antes da continuidade sobre como eu conheci o meu marido, porque eu comecei falando sobre isso do ponto de vista sobrenatural dessa história. Depois eu vou fazer uma outra série sobre como eu conheci o meu marido falando das coisas da vida, que todo mundo gosta de saber, como foi o casamento, escolha de vestidos de noiva. Sim gente, aqui a gente casa com mais de um vestido de noiva, tem toda uma história por trás, que eu vou falar em outros vídeos para vocês, mostrar fotos do meu casamento. Só que o intuito de falar do meu casamento nessa série é a parte espiritual, na qual eu acredito que Deus tinha um propósito na minha vida quando ele me trouxe aqui para o Japão. Então, basicamente, o que acontece? Eu, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu estava vivendo um conflito interno de questionamentos sobre minha vida, houveram profecias e revelações de que eu vinha para fora, acabei conhecendo meu marido, casando e vindo. E aí, quando eu cheguei aqui no Japão, começou a acontecer um monte de coisa, a família do meu marido não me aceitou por eu ser estrangeira, fizeram muita maldade comigo e tal. E aquele sonho que eu contei para vocês, de que eu sonhava que eu estava no exterior, gente, minha voz está horrível, numa casa, e que essa casa eu estava fora do país, mas eu não consegui identificar onde. Só que assim, mesmo passando por todas aquelas lutas semelhantes à do sonho, eu não fiz uma conexão entre uma coisa e outra. Até que, depois de alguns meses aqui no Japão, eu me mudei da casa onde eu estava vivendo, por causa dos conflitos com a família do meu marido, que eu vou falar em outro vídeo, que nessa série que eu vou fazer, eu não vou falar de espiritualidade, só das coisas práticas mesmo. E aí eu me mudei. Quando eu me mudei aqui para onde eu moro hoje, não para essa casa, mas para essa região. Eu fui morar num apartamento que não tinha estacionamento. Aí o meu marido, ele, ele, como fala, ele alugou um estacionamento, e quando a gente chegou nesse estacionamento para estacionar o carro pela primeira vez, que eu olhei assim, tinha uma casa, gente, era a mesma casa do meu sonho, a mesmíssima casa. E eu parei assim e fiquei olhando sem ação e assim, meu Deus, o que que é isso? Aí a gente deixou o carro na garagem e eu voltei pensativa, como que foi? Tipo assim, né? Ali a ficha caiu, gente, a casa que eu sonhava com ela sempre, né? Aí tá, passou, o carro ficou ali, no decorrer da semana eu fui arrumar o apartamento, as bagunças de mudança, as coisas. Aí quando passou mais ou menos uns dez dias, aí eu e meu marido fomos sair, e a gente veio andando até estacionamento para pegar o carro para a gente sair, que eu não lembro mais onde a gente estava indo. Quando eu cheguei no estacionamento, a casa estava sendo demolida. Ela foi demolida e ali foi construída uma outra casa. Um dia eu passo por lá e filmo a nova casa para vocês verem. A impressão que dá é que aquela casa ficou ali só para eu ver, para confirmar que aquele sonho era uma revelação de Deus e que aquela casa ficou ali só para que eu soubesse disso. E ali, o que que aconteceu? Um pouco antes disso acontecer, eu estava muito revoltada com Deus e me declarando ateu. E aí a gente casou no Brasil, aí quando chegou aqui casamos, uma festa que ele fez para o pessoal da empresa dele e depois a gente foi para a terra natal dele, onde teve uma outra festa para a família dele. E aqui no Japão tem uma área aqui no mar, quando você está indo de Tóquio para Kyushu, que é semelhante ao Triângulo das Bermudas. Acontece muito acidente, navio que afunda, avião que cai. Então, quando o avião, eu não sei te dizer se os aviões passam acima desse local, mas quando está passando próximo, dá muita turbulência. E aí, quando eu fui para casar, casar que eu falo assim, eu já estava casada, na verdade era uma festa de casamento para a família dele. E aí, quando o avião estava passando nesse trecho, gente, teve uma turbulência horrorosa. Pensa numa turbulência horrível. Assim, sabe quando o porta-malas abre e começam a cair as coisas? E foi aquele desespero, aquela coisa horrível e eu falei, acabou, é aqui que eu morri. E eu comecei a orar, meu Deus, meu Deus, acaba com essa turbulência e se o Senhor existe mesmo, para essa turbulência e a turbulência não parava, não parava, não parava. E aí, para quem andou de avião, já andou de avião, vocês já sabem que quando o avião vai pousar, quando ele toca no solo, ele dá um baxing, pum. E aí, eu fechei o olho e falei, vou morrer aqui. E aí, de repente, eu senti aquele bum. Eu falei, pronto, agora a aeronave explode. Aí, meu marido falou, Marta, Marta, olha pela janela. Aí, quando eu olhei, o avião tinha acabado de aterrissar. E eu fiquei num estado de choque muito grande. E passei a festa de casamento toda tensa, pensando na volta, com muito medo, muito medo. Aí, tá, voltei, casei, voltei para Tóquio. Casei não, festa de casamento. Voltei para Tóquio. E aí, o tempo passou. E aí, eu comecei a sentir falta da minha família, saudade da minha família. E aí, todas as vezes que eu lembrava que para eu ver minha família, eu tinha que passar 24 horas dentro de um voo, eu ia adiando essa viagem, adiando, adiando, adiando. E durante esse período, revoltada com Deus e não acreditando em Deus. E nesse período aí, foi que aconteceu essa mudança, que eu vi essa casa, entendeu? Aí, eu falei assim, bom, para eu estar sonhando coisas que acontecem, existe um mundo espiritual. Existe algum ser por trás dessa criação. É impossível não existir Deus. Porém, esse Deus nos criou e nos deixou ao acaso. Ele fez a gente e esqueceu da gente. Porque não é possível tanta luta, tanto sofrimento. E os questionamentos continuaram, continuaram. E para piorar, eu andei lendo coisas, ouvindo coisas sobre essa teoria de que Deus criou a gente e soltou. Por aí, esqueceu. E eu comecei a acreditar que se Deus existia mesmo, era nessa condição. Aí, até que a saudade da minha família começou a crescer, 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 crescer. E eu queria muito ir para lá. Aí foi onde eu orei, falei com Deus. Se o Senhor realmente existe, eu quero pegar esse voo e não quero nenhuma turbulência. E a partir de hoje, todo voo que eu pegar, eu não quero nenhuma turbulência. Nem aquela tremidinha, boba, que dá. Eu sei que o Senhor não tem necessidade de provar que o Senhor existe. Mas eu sou igual o Tomé. Eu necessito que o Senhor me mostre. E fui para o Brasil, seja o que Deus quiser. Gente, sabe o que é uma viagem que parece que o voo está parado no chão? Foi o que aconteceu. E de lá para cá, nessa época, eu estava já uns dois anos no Japão. Estou 23 anos. 21 anos sem turbulência nenhuma. Já fiz várias viagens para o Brasil, fora do Brasil, Europa, Tailândia. Turbulência zero. Se houve alguma turbulência em alguns desses voos, eu estava dormindo e não percebi. Porque acordada nenhuma. E eu até brinco com as pessoas assim. Ah, você tem medo de avião? Você tem medo de turbulência? Viaja comigo. Que você não vai vivenciar nenhuma. E aí, tudo bem. O tempo passou. E aí eu comecei a acreditar, voltar a acreditar em Deus. Que Ele realmente ouve as nossas orações. Mas eu ainda tinha um monte de dúvidas sobre o que esse Deus realmente quer de nós. Quais são as doutrinas reais. Uma vez que as igrejas estão cheias de doutrina humana, doutrina de homem. Tem muita mentira pregada nos púlpitos da igreja. Eu não estou generalizando, gente. Tem igrejas ótimas, pastores ótimos. Mas, infelizmente, o que mais a gente está vendo hoje são mercadores da fé. Entendeu? Pessoas que estão apenas falando o que os outros querem ouvir para ter fiéis na igreja. Pregando a doutrina da prosperidade e arrependimento, santificação, que é bom. Não. E aí eu comecei, continuei com as dúvidas, com os questionamentos. Mas continuei fora da igreja. E aí, eu vou terminar esse vídeo agora, senão ele vai ficar muito longo. E aí, no próximo vídeo, eu vou continuar. E que Deus abençoe cada um de vocês. E aí, eu vou continuar. Obrigado.